Cara, veja que sujeito folgado é aquele vintirinho que está em cima do viveu do espaço preto. Repara só, eu fico pegando as lavas tenebre, para dar para assabiar, adestrando elas, e o sacana, quando caiu no chão, ele sai de lá e vem aqui e cata. Do nada, rapaz, do nada. Você pensa que não? Já o moleque catou. Eu vou jogar com alguns. Qual a cota? Olha a cota. Vai, já desceu ele, já veio para outra lavar, tá vendo? Já pegou aqui. Vira aqui. Tá vendo aqui?